O caminhão carregado de café tinha como destino a cidade de Manhuaçu quando se acidentou em uma curva do quilômetro 22 da BR-262 em trecho de Reduto, no início da tarde de segunda-feira por volta das 14h30. No capotamento, o motorista faleceu no local e o carona foi socorrido e encaminhado à unidade hospitalar de Manhuaçu. O caminhão seguia de lajinha com destino a Manhuaçu e na curva do quilômetro 22, no município de Reduto, perdeu o controle capotou o caminhão e uma pessoa faleceu nesse acidente. A guarnição chegou no local, o caminhão estava totalmente tombado e as vítimas estavam presas nas ferragens. Com o uso desencarcerador, a gente conseguiu ter acesso às vítimas e retirar com o apoio do SAMU. Infelizmente, uma vítima veio a óbito no local e a outra foi transportada para o Hospital Cesar Leite com a viatura do SAMU. As causas e circunstâncias do acidente seguem em apuração. Equipes do SAMU, Polícia Rodoviária Federal, bombeiros militares e perícia técnica da Polícia Civil atuaram no local dos fatos. A carga de café ficou parcialmente espalhada no acostamento da pista e foi preservada para a retirada da empresa responsável. Lembrando que a carga que é acidentada, ela não se perdeu, ela tem dono. Nós estamos aqui para garantir que essa carga permaneça aqui ilesa até que os seus proprietários retirem do local. E aí Tchau.